Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem seu compromisso Está difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica juntos pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica juntos pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Amar você Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Está difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Eu e você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica juntos pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica juntos pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Amar você E tome forró Segura a potência Aô moça